Fala, meu povo! É pá, espero não ter acordado aí a criança que estava aí a dormir, coitadinha. Como vocês estão a ver, eu estou aqui no aeroporto outra vez. Esta é a parte que eu vou ter que pintar. Estão a ver aqui? Até ali, aquela ponta aqui. Esta parte toda, até e aqui. Só até esta. São 6.000 dólares. E a parte de dentro que são mais 4.000, 3.800 e tal. E então, estar no aeroporto é morrer porque não é café normal. A gente tem uma máquina gigante que escolhe o que quiser. E eu estou a beber um mocacino. E estou a comer umas pipocas. E é assim, pronto. Estou a fazer o trabalho, não é? Eu posso ir lá, não sei se... É, vacil lá dentro. Mostrar só assim um bocadinho. Portanto, eu vou andar só com a câmera a mostrar e não vou falar nada. Isto é uma entrada secundária porque a primária está a ser tratada, não é? Vá lá. Isso foi por uma razão. Mas, como eu sei disso? Você tem o melhor... Ah, bem, não se preocupe. Sim, não se preocupe, vou fazer de novo. Vamos ver porquê que a gente tem os sinais aqui, para os reais não fazerem a mesma, mas fazem a mesma. Não sei se viram, não é? Vê se a gente tem aqui as coisas, mas os caras ricos, os pilotos e esses, os cozões todos. Foi aquele cozão que vai ali, ó. É viado. Mas de qualquer maneira, 99% das vezes eles respeitam, só que eu tinha lá o sinal e o gajo usou a casa de banho, sabendo que há outras casas de banho, eu me perguntava e eu fazia isso. E o gajo fechou a porta e a gente já tem lá aquilo, os painéis e tal, as coisas no chão e tal. Porque se a pessoa se fecha lá dentro da porta, cola, porque a tinta está fresca e o gajo está lixado para sair de lá. De qualquer maneira, não se passa nada. A gente está aqui, a gente vai o café. E não se passa nada. É os meninos ricos, é o gajo que vai passar ali, ó. Estão a ver? É o gajo... Isso estava aí por uma razão, também disse logo, também não estive cá. Bom... Mas tem que ser cuidado porque o aeroporto é um lugar... Olha, o gajo aí... O aeroporto é um lugar porreiro, pá, mas eu tenho este feitico. Mas pronto, o gajo pediu desculpa, pô. Ah, desculpa lá e tal. Não se passa nada, eu pinto outra vez e tal. Mas é o quê? Mas está errado. Está errado a parte dele, mas de qualquer maneira... Temos de ter calma para ver se a gente vai embora daqui para fora, senão nunca mais é sábado. A outra boa notícia é que já estamos a abrir conta em Portugal. Já descobrimos o modo. Já começámos o processo, ou seja, a conta já foi aberta. Não temos o Nib ainda, porque temos que mandar documentos carimbados aqui, reconhecidos. E mal isso esteja pronto, a gente... Abrem a conta ou dão... A conta deve estar aberta já, mas dão o Nib, não é? De qualquer maneira. Está-se bem. A vida é boa. Let's go. É só para manter vocês em coisas que caem... O povo está a dizer que os vídeos estão muito compridos, que a gente devia cortar e... E não sei o quê, mas a gente não perde tempo com nada disso. A gente põe tudo de uma vez e pronto. Mesmo que esteja às vezes a filmar um bocado de estrada ou um bocado disto ou daquilo. A filmar um bocadinho aqui do aeroporto. A gente entra aqui. Tem ali uma relevazinha porreirinha e tal. Tem ali os radares, aquelas merdas todas. Eles aqui dão... estão a ver, não é? Eles aqui dão... lições de voo. Eu queria ver se vocês vinham o avião levantar a voo, mas eu já não sei onde é que ele dá. Ele foi para aí ganhar balanço. O gajo foi ganhar balanço. Não sei onde é que ele está, mas ele está para aí. Ele não fugiu porque eu não o vejo no ar. Se não o vejo no ar tem que estar no chão. Aos nossos 2310 subscritores. Queria ver se vocês vinham o gás, mas... Vou jogar o gás para ele. Deixa eu ganhar aqui acima. Não, não estou a ver o gás vindo lá. Não. Está bom. Olha, beijinhos e abraços. E um mocacino. Para o meu povo. E... Umas pipoquinhas. Beijinhos e abraços. Tem que se trabalhar. A sair, mas... Não vamos esperar por ele. Beijinhos e abraços. Tem que se trabalhar. Tchau, tchau.